Atenção, um forte esquema de segurança foi montado para tentar capturar a quadrilha de as que assaltou a agência do Banco do Brasil na cidade de Nova Multiverde. E também estão na captura de um bando que roubou outro banco no município de Paranatinga, que aconteceu na última segunda-feira. Imagens de circuito de segurança mostram toda a ação da quadrilha na cidade de Paranatinga. Confira, imagens na tela, por favor. Olha aí as imagens na tela. Esse é o momento em que... A guarnição da polícia militar suspeitou de um veículo Toyota SW4 Dourada que estava sendo abastecida em um posto de combustível. O condutor Paulo Henrique Alves, que estava sozinho, foi abordado pelos militares e seu veículo passou por uma vistoria minuciosa. Segundo informações, um dos policiais suspeitou do condutor, pois no veículo havia um galão de 50 litros de combustível e muita comida enlatada, como sardinha, rapadura e farinha e seis malas de viagem. Segundos depois, uma grande surpresa. Uma viatura da PM, que há poucos minutos havia sido tomada no posto fiscal pelos assaltantes, e um palio preto, chegam rapidamente no posto e os bandidos chegam atirando nos três policiais que estavam fazendo a abordagem. Três policiais e mais dois agentes foram levados como reféns até o Banco do Brasil, que fica a uma quadra de onde tudo começou. Lá, efetuaram uma série de disparos, explosões, pessoas que passavam na rua, eram abordadas e intimidadas. Após quebrarem os vidros da agência, eles tentaram explodir o cofre com cinco bombas, mas não obteram êxito. Diante disso, eles acabaram levando somente o dinheiro de um dos caixas eletrônicos e duas caixas de moeda de um real. Diante da tentativa frustrada, eles desistiram e saíram disparando vários tiros em direção às viaturas. A intenção deles era praticar o assalto, mas nós entendemos que eles queriam fazê-lo hoje. Eles já estavam monitorando a região, tinham informações privilegiadas, mas graças a uma ação preventiva da Polícia Militar, porque nós, já sabedores dessas ações de assalto a banco aqui no estado de Mato Grosso e nos estados vizinhos, nós temos orientado os nossos policiais no início do mês, na época de pagamento, para estar fazendo abordagem. Temos mandado para cá a nossa força tática todo início de mês. E o que aconteceu? Houve um policial, a dupla de policiais, ao ver o veículo de placa de Recife e outro de Cuiabá, resolveu abordar esse veículo de placa de Recife e aí fez com que a quadrilha se precipitasse na sua ação, com medo desse elemento, ao ser abordado, delatasse a quadrilha. Eles pegaram e precipitaram a ação e tentaram praticar o furto, ou melhor, o roubo. Essa viatura aqui da Polícia Militar estava no momento desse confronto com os assaltantes. E só para vocês verem aqui a que ponto que chegou o teor de violência, eles atiraram para matar, para matar o policial que estava dirigindo esse veículo. Na fuga, os assaltantes seguiram na MT-130 divididos em uma Toyota, uma caminhonete da PM e um palio preto, levando cinco reféns, entre eles, três policiais. No caminho, atearam fogo no palio, abandonando o veículo no meio da pista. Após a tentativa frustrada dos assaltantes, eles acabaram saindo em fuga pela MT-130, e atirando, inclusive, em várias viaturas da Polícia Militar, como é o caso dessa caminhonete aqui, Ranger, que mostra marcas de tiro na lataria da caminhonete. Mas eles estavam muito bem preparados, viu, gente? Mas muito bem preparados mesmo, né? Se caso os tiros não adiantassem, eles pensaram, sabe em quê? Durante a fuga, eles tiveram a ideia de colocar taxas, estrelas de metal na estrada, para que os pneus das viaturas dos policiais acabassem aí furando, né? E fizeram minuciosamente essas estrelas aqui de metal, né? Para poder pôr em prática, no caso, esse plano. E realmente fizeram isso, né? Colocaram essas estrelinhas aqui, né? Na estrada, e no momento em que os policiais passavam, né? O pneu acabava furando, né? Devido à perfuração com esse material aí cortante. Em pouco tempo, reforços foram chegando de vários municípios, como Primavera do Leste, Rondonópolis, Barra do Garças e Cuiabá, como GCCO, Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil. Nós estamos fazendo os primeiros levantamentos, as investigações preliminares, até para chegar nos autores dessa façanha que aconteceu aqui em Baranatinha. Esse veículo, né, que eles atearam fogo, era para dificultar a passagem da polícia? Sim, sempre a saída deles, eles põem fogo no veículo. Quando eles terminam a ação, eles colocam. Assim foi lá na outra cidade que a gente teve, lá em Itiquira, só que lá foi uma caminhonetinha fita-estrada. E a gente vai fazer as investigações agora, começar bem minuciosas, para ver se a gente consegue ter êxito. Não, não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri